Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é terça-feira dia 15 de junho agora gente são 6h50 da manhã e eu tô aqui na correria hoje já tô fazendo almoço já tô terminando ali de fazer o almoço porque gente daqui a pouquinho eu vou sair né vou levar Maria no médico porque Maria tá com uma gripe estranha esquisita e Maria começou ontem na segunda-feira. Maria tinha começado a dar uma febrezinha e eu dei remédio a ela de febre aí a gente achou que poderia ser que quando ela tava na casa da tia dela e do tio ela levou chuva ela tava brincando de queimada e choveu e eles levaram chuva e a gente achou que era uma gripezinha uma coisa assim só que quando foi a noite ontem Maria começou com uma tosse muito estranha aquela tosse seca e a febre que não passava de jeito nenhum aí eu falei para ela na manhã de manhãzinha assim que eu acordar a gente já vai organizar as coisas tudo para levar você no médico porque do jeito que tá gente assim qualquer gripe qualquer coisa assim a gente fica apavorada aí assim gente outra coisa também vocês não acreditam que Maira acabou onde ela vai passando ali agora Maira acabou de chegar de sexta-feira que Maira tinha saído Maira veio chegar hoje agora e a mesmo tio dela veio trabalhar aí passou aqui já trouxe ela acabou de subir tava aqui Maria não Maria veio no domingo mas Maira não veio vem chegar hoje na terça-feira a sacola dela de Maira deixa eu coisar aqui ó Ué Maira você trouxe mais uma que era essa de lá ela foi com duas e voltou com três é porque eu não sei porque eu não come mais não Ué Maira é a mochila do Maria que tava com isso ah tá aí ó tá vendo gente as coisas dela ainda tá aí ó ela ainda acabou de subir agora aqui ó a cara dela ali não vai mais mas por um jeito ela gostou muito se divertiu demais pelo que eles mandavam mensagem e tudo eu tava organizando a aqui agora eu já limpei a área ó coloquei juntei lixo já coloquei ali os lixos já limpei o chão que rana tá com mania de usar essa área ali como banheiro aí todo dia roupa lá coloca dali para lavar as roupas aí ó é raninha tá com mania de usar ali como banheiro não sei o que eu faço mais cadê Maira já tô vendo ela toda manchada aqui ó olha aqui ó olha que bom Maira que foi com a preta aí aqui ó gente eu já lavei prato ali a pia não tem nenhuma louça suja mais aqui ó tá assim é eu fiz uma vitamina de banana e aveia porque como Maria não tá comendo nada aí eu fiz a vitamina também que pode ser que ela até queira alguma coisa mas os meninos também já tomaram tava daqui a vitamina e ó tá vendo tanto que já tá tem pão aqui que eu que eu fiz pão ontem também ó já fiz arroz aqui ó já saiu a pressão mexer aqui pra soltar ó vou soltar ele aqui gente que uma dica é essa toda vez que fazer feijão arroz a gente tem que soltar ele ó porque quando a gente não solta ele assim ó mexer pra soltar vocês viram que ele tava grudadinho assim ó junto a gente mexe ó soltar soltar ele assim ó tá vendo tanto que ficou que rendeu que tá o arroz isso aqui é cebola umas coisas que eu tô pra fazer feijão tropeiro feijão que eu já coloquei aqui pra correr o caldo que eu já vou fazendo terminei já gente de fazer feijão tropeiro aqui ó eu já fiz o arroz também agora eu acho que pra mistura eu vou deixar pros meninos assar steak porque eles colocam só na fry e assa assim normal e também o suco e a salada como eu já falei e eu consegui trazer essa menina ó pra vir aqui que tava deitada lá falando que não ia levantar e que não ia de jeito nenhum no médico eu falei pra ela não minha filha vamos lá que tem vitamina falei que tem vitamina ela levantou mas olha como é que ela tá com a cara de duemite ó tá muito não tá não olha como é que tá a voz dela o que Maria? olha ó ela mal tá dando conta de falar ela tá aqui assim ó não tô não mas olha a cara dela ó você tá doente? hã? fale tá com febre ó se queimando de febre aí quando eu toco nela ela fala quando eu toco nela ela fala que eu tô muito gelada mas não é eu que tô gelada é ela que tá muito quente tá bem coloca aqui na minha mão e ela ó muito quente agora já são oito horas eu já tomei banho já tô pronta né já me arrumei tô pegando aqui só minha bolsa e tava separando aqui os documentos né peguei cartão do SUS de Maria e tudo pra mim já poder ir também vou aproveitando também vou levando os meus meu cartão do SUS e tudo direitinho porque eu não sei né às vezes pede também pra mim fazer alguma coisa não sei aí assim tô só esperando Maria agora pega minha máscara também vou com essa aqui ó tô só esperando Maria terminar de se arrumar porque ela entrou por último no banheiro porque já que eu tava tomando banho aí ela tava me esperando pra depois é que ela é que ela foi tomar banho aí assim a casa vai ficar do jeito que vocês viram gente só fiz o almoço e ó organizei assim fiz o almoço essa hora gente às oito horas é da manhã é complicado falar que fez almoço e aqui fora ó então ainda é pintando arrumando as coisas assim e eu vou ver se Maria já tá pronta já Oi Rania tá bem aqui no chão Maria já tá pronta hã? ainda não gente ainda não tá pronta ó gente já estamos indo ela já terminou quase que não termina de se arrumar não sei se arrumou o que que era só vestindo uma calça e a blusa eu que demorou eu que demorei porque eu lavei meu cabelo hoje aí eu vou passar aqui no posto no postinho que tem aqui pra mim poder pedir informação se eu tenho que ir pra UPA pro hospital daqui ou se eu tenho que ir pra algum lugar aqui algum posto assim porque sintomas gripais sintoma de gripe não tá atendendo em todo lugar e aí eu vou procurar saber direitinho primeiro já vim podendo dar viagem perdida porque o dia que ela tá fraca ela mal tá dando conta de andar e aí se for pra gente ir pra longe ter que tá andando assim sem saber de nada aí é mais ruim eu vou passar aqui primeiro pra me pedir informação o postinho não fica longe aí dá pra ela ir mas tá de boa já fui lá no postinho e eu fui orientada aí pra outro posto de saúde que é que tá atendendo as pessoas com gripe assim porque lá no posto né lá do meu bairro a doutora tá grávida ela não tá atendendo a gravidez de risco aí ela não atende sintomas de gripe essas coisas assim aí eu tô subindo agora mais Maria até um pouco longe de onde eu moro e eu tive que passar em casa pra mim pegar um talão de energia porque tem que levar e mostrar lá também pra ser atendido mas é bom porque a menina falou lá que a gente pode fazer todos os exames lá então agora a gente já tá indo e eu tô no cansaço aqui e de máscara e Maria com... cansada eu já te falei, cansou um pouquinho a gente senta agora são dez horas da manhã e nós ainda tá aqui mas Maria pelo menos vai ser a próxima a ser atendida tá lotado de gente todo lugar tem gente aqui esperando também pra fazer teste de covid, pra fazer exames, pra fazer um monte de coisa e aqui é um colégio que eles adaptaram pra atender pessoas com sintomas gripe e essas coisas também Maria tá aqui toda de mau humor que tá querendo ir pra casa mas não para de tossir mesmo assim ainda fica dizendo que não precisava ter vindo pra cá olha gente agora são onze e dez acho que é onze e dez ui e a gente chegamos em casa já tem um tempinho é que eu já tomei um banho tirei aquela roupa e coloquei pra lavar Maria também já tomou banho e assim gente, a Maria se consultou e a doutora passou uns remédios a Maria também fala isso Maria, já vai até até que dá né xarope aqui e tomei ela não gosta desse tipo de remédio olha a cara dela aqui ó eu vou tomar isso não, toma sim mas é melhor tomar isso do que injeção eu vou até ficar olhando pra ver se ela tá tomando ó toma e ela passou esse remédio dela pra tosse passou o remédio pra garganta e assim e ela que ela tá sentindo assim não melhorar aí eu acho que com cinco dias volta lá e tudo porque aí pede o teste do covid e tudo aí é que faz a hora que tirou a temperatura dela que mediu ela não tava com febre ela não tava e agora também ó ela não tá mas tá numa cor até normal aqui toma o remédio meu amor corre logo não vou ter que tapar sua boca a tosse tá subindo ali aí agora gente o bom que agora que eu cheguei aqui aí vou terminar o almoço os meninos não chegaram ainda já almoço eu tava aqui só dando um jeitinho aqui na pia lavando os pratos a torneira tá pingando é que essa torneira acho que ela tá com probleminha que ela fica só pingando assim ué mas ela não ficava muito não aí já almoçamos eu tava só limpando aqui né lavando os pratos pra mim poder dar uma limpa esvaziada na pia pra começar a fazer o doce de coco assim eu acho que a maioria Jesus essa torneira aqui ela nunca foi desse jeito eu não sei lá em Alagoas a gente conhece como quebra queixo porque fala que ela é dura né que é um doce duro e aí quebra o queixo da gente quebra o dente mas não é não é só conversa mesmo aí eu comprei ontem dois coco pra mim poder fazer eu abri um ontem e o outro eu não abri né desisti deixei pra abrir hoje aí aqui ó eu já comei quase metade do coco porque eu amo coco gente eu sou apaixonada por coco e o outro tá aqui cada coco desse aqui ó e porque eu encontrei um lá que parece que eu não sei o que fizeram nele não só que ele não tem água que ele tá vazio de água e cada coco desse deu dois reais e setenta porque é vendido coco aqui por quilo e o quilo tava de cinco e pouco eu acho e aí eu peguei um desse aqui e aquele outro lá os dois deram acho que deu cinco e pouco os dois coco gente eu acho muito caro o coco aqui lá no nordeste o coco era muito barato mas eu acho que é por conta que aqui não tem também né não é igual o nordeste que é farto de coco aí por isso que é caro aqui aí aqui na pia tá só faltando eu lavar ainda essa essa manteigueirinha aqui ó porque eu vi umas fotos no facebook a gente lava com bombril lá tava mandando tirar com a setor essas coisas mas eu tentei e eu não consegui não a gente lava ó e deixa ela só assim ó com com o com o desenho que tem aí eu deixei todos os desenhos eu nunca ouvi só deixou um lado mas eu achei tão bonitinho os outros desenhos que eu acabei que eu tirei ó só dos outros e deixei todos os outros aqui e ó como ela fica bonitinha a gente aqui tá vendo só sobrou esse pedaço aqui e esses dois aqui o resto eu comi tudo agora eu vou quebrar esse e vou ralar ele aqui ó nesse ralinho meu esse ralinho meu tá todo quebrado eu vou até comprar outro ralo pra mim mas vai ter que ser com esse aqui mesmo aí eu vou ralar nesse lado aqui ó nesse lado aqui mais fininho vou ver se eu consigo né a parte pior de fazer esse doce né esse quebra queixo é ralar o coco porque eu acho que essa é a pior parte que tem se fosse aquele ralo grande até que facilitava mas como não é aí eu acho que essa seja a pior parte também e assim Maria tomou remédio como vocês viram que eu mostrei que ela tava tomando remédio e aí ela foi deitar que eu acho que ela devia tá com um pouquinho de febre não sei lá na medição lá não deu que ela tava com febre mas quando ela chegou em casa eu achei ela meia quente não sei só sei que depois que ela tomou o remédio ela deitou e tá dormindo até agora agora já são doze e quarenta deixa eu ver aqui toda vez que eu vou aqui eu penso que eu tô colocando o dedo no olho de vocês agora são doze e cinquenta mas também ela não tava com fome porque assim que ela chegou ela tomou o resto da vitamina que tinha sobrado de manhã assim quase ninguém tomou que só a Maria Maria quem mais gosta de vitamina aqui aí ela tomou então no caso ela não tava com fome não agora eu vou ralar aqui quebrar com se tivesse água eu já ia furar aqui ó pra tirar a água mas eu não sei por onde que eles tiraram a água não só sei que nesse coco aqui não tinha água não então vou quebrar isso somente com Gente, eu tô olhando ali, não tô acreditando nisso não Por isso que os cocos não tinham água Por isso que eu olhei pros cocos E ele não tinha água Olha as condição O coco veio podre, podre Tá de brincadeira uma coisa dessa, viu? Tá podre, podre E é bom que eu tô ali com o cupom fiscal Vou até olhar se era Ai, gente, mas que coisa Mas também não tem como o mercado adivinhar Que o coco ia tá podre dentro, né? A gente tem que entender esse lado também Eu vou até olhar se esse aqui É o cupom fiscal Ai, já ia puxando Ia rasgar Deixa eu ver se é ele É, é ele mesmo Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo, ó Dois cocos, né? Aqui, ó, dois cocos secos Ó, o quilo, cinco reais e setenta e cinco Deu dois reais e dezenove cada um coco E aqui tá a data que eu comprei, ó Cadê? Aqui, ó, dia quatro de junho De dois mil... Dia quatro de junho Dia quatorze de junho Que foi ontem Às nove e sete da manhã, ó O coco, né, eu ia fazer ontem Só que ontem não deu pra mim fazer Por conta que tava desmontando Os andames que tava aqui É, pra colocar lá do outro lado Que agora tá lá do outro lado Aqui mesmo, só que do outro lado Nas outras janelas E tava fazendo muito, muito barulho Assim, batendo pra desmontar e tudo Estão aqui já Já chegaram Aí eu não tive como gravar Porque tava muito, muito barulho Eu deixei pra gravar hoje Porque eu pensei Desmonta e monta hoje mesmo E aí amanhã tão só pintando tudo Aí tá tudo tranquilo, né? Tudo de boa Dá pra gravar amanhã Que foi, era hoje Que eu ia gravar Mostrando o doce Tudo Quando eu vou lá, acontece isso Mas amanhã eu vou lá Agora eu vou lavar aqui Já precisa ver como é fácil Mas amanhã eu vou lá Gente, já terminei de lavar E assim, ó Deixa eu mostrar aqui Ó como que ela ficou E é rapidinho Eu gastei poucos minutos pra lavar ela Mas eu também já usava muito Essas mantegueiras, né? Que eu chamo de mantegueira Sem lavar Sem tirar o desenho Mas, ó Tirar do desenho Assim, aqueles nomes Tudo que fica Ela fica tão bonitinha Assim, ó E é uma coisa assim Que a gente nem pensa Tanto assim, né? Mas a gente pensa Ah, é economia Que vai economizar Porque eu não vou comprar Isso aqui no outro Mas também tem outra coisa Gente, em questão da natureza, né? O tanto que a gente evita Que esses plásticos Que essas vasilhas Andem circulando aí Na natureza E tudo A gente puder reciclar Ficar com elas usando Ao invés de jogar fora No lixo, né? Ó, gente Eu coloquei aqui Pra mostrar Pra vocês as duas A outra tá na geladeira Aí eu coloquei aqui, ó Vou virar o outro lado também, ó Fica assim Ó como fica bonitinha aí Tá vendo, gente? Fica muito bonitinha Também comprei A chave de fenda Pra me apertar O Puxadores Da cômoda Porque tinha ficado folgado, né? Aí eu comprei ontem também No mesmo dia que eu comprei Os cocos Aqueles cocos Eu comprei a chave de fenda também E aqui, ó, gente Na sala Aqui tá aqueles quadros Que vocês viram Que eu comprei, né? O quadro do leão Aqueles quadros não Aqui é um quadro só Que montando ele, né? Ele fica um Vem cinco peças E eu acho Acho não Tenho quase certeza Certeza Que eu vou colocar ele Aqui, ó Nessa parede aqui Deixa eu afastar Aqui mais um pouquinho Pra cá Pra me mostrar Pra vocês Ó lá Ali, ó Vou colocar ele ali Porque ele fica junto Com a mesa Eu já pensei Em colocar ele ali Naquela parte ali Mas como Quando eu comprar A TV e tudo Eu vou colocar ela Na parede Que vai ser aquela TV Fininha E ela vai ficar Na parede e tudo Aí aqui nessa posição Não vai ter como Ficar o quadro, né? Pensando em colocar A mesa ali E deixar a mesa Naquela parte E colocar os quadros ali Só que ia ficar feio Porque ia ficar Esse jogo de quadro aqui Ó E eles estão aqui, ó Ó E é alto aqui, gente E eles ficam assim, ó Tudo conversando Na maior tranquilidade Ó lá Tá vendo? Que eles Tá vendo, gente? Porque quando eles Estavam desse lado aqui Não tinha Pra gravar, não Porque eles, ó Eles gritam mesmo E agora não tem Um som ligado Porque tem dia Que eles estão Até com o som ligado Mas é bom Porque trabalha E se diverte Ao mesmo tempo Né, gente? Aí esses aqui, ó Esses quadros Aqueles que eu comprei Que vocês viram Fui caro Só o pé aqui Eu tô pensando Que eu vou colocar ele Aqui no corredor Eu já achei O... A fita Nem vou poder abrir Aqui a janela Aí eu achei A fita Que tava sumida Que vai ser aqui Tá vendo? Que eu vou colocar eles aqui Acho que eu vou colocar Nessa parte aqui Ou ali, não sei Vou ver um lugarzinho Aqui pra colocar Maria, ó Tá lá dormindo, ó Tem tempo já Que ela tá dormindo Olhei pra ali Quem tava olhando pra cá E rindo, ó Vai cobrindo o rosto Uai, Gabriel Gabriel? Ai, meu Deus do céu Achou! Eita! Ia colocar o quadro Agora Vocês viram Eu até peguei os pequenos E tudo pra me colocar Lá no corredor E ia colocar o grande Do leão Aqui na sala Agora Só caiu Desistir Porque se eu colocar Não vai ter como Eu pedi a opinião De vocês E tudo E aí assim Não é questão De eu tá querendo fazer O que os outros mandam E se aquilo Outro Não É questão assim Eu gosto tanto Das dicas Que vocês dão As dicas Que vocês dão É tão boa Tão perfeita Vocês sempre acertam Tudo que vocês dizem Que eu gosto De pegar Todas elas Que vocês dão E quando dá pra fazer Aqui Eu faço E aí assim Agora eu queria Uma ajuda De vocês Gente Se eu ponho A mesa lá Coloco o quadro Lá na parede Junto Ou se eu deixo A mesa Nesse mesmo lugar Que tá E ponho O quadro nela Ou então Se o quadro Não fica bom Em nenhum dos lugares Gente Montei Ele É esse quadro Aqui Eu já mostrei Ele aqui Outras vezes Montado Mas outra vez Montado No dia que ele Chegou aqui Só que eu vou mostrar De novo aqui Porque tem pessoas Novas que chegou E que não sabem Que quadro é esse Que eu tô falando Então é esse aqui Ele montado Ele fica desse tamanho Assim ó Vou deixar Nos comentários Assim que pra mim Vai fazer a diferença Pode ter certeza Porque uma pessoa Só pensando Aí é complicado Mas várias pessoas Dando ideia Dando a dica Fica muito bom E uma coisa Que eu vou falar Pra vocês também Assim é que eu já tinha visto É Já vi Uns comentários Falando assim Que eu começo A fazer uma coisa E não dou continuidade Pelo fato De eu ter falado Que ia mudar daqui E não ter mudado Ainda Não ter mudado Daqui ainda E nunca mais Vim aqui E falei nada Sobre isso Só gente Que é assim Porque eu falei Pra vocês Que tava pensando Eu ia ter que mudar daqui Só que assim Não é fácil Arrumar casa Muito difícil E aqui onde eu tô É um apartamento Muito, muito bom Pra mim poder sair daqui E ir pra uma casa Tem que ser uma casa Muito, muito boa Que vala a pena Porque senão Eu não vou Não vai compensar Sair daqui Pra ir pro lugar ruim Quem me acompanha Há muito tempo Já sabe Que eu já morei Em muito, muitos lugares Ruim mesmo Que a casa Era muito ruim Enchia d'água E assim E muitas outras coisas Que eu não contava No canal Tipo Os meninos acordarem E eu encontrar escorpião Embaixo do colchão Tudo isso acontecia Nas roupas No arame Tinha escorpião Tanto que o Marcelinho Já foi picado Com o escorpião Já levei ele no hospital Já tinha o canal E tudo Quando aconteceu isso Por isso que é assim Pra mim Pra uma casa Vai ter que ser um lugar bom E assim Não adianta Eu tá todo dia Que eu gravo vídeo Que eu gravo vídeo Eu tá comentando Falando Ah, eu não mudei ainda Mas eu vou mudar Eu tô procurando Uma casa pra me mudar Isso não adianta Porque não vai adiantar De nada Eu só quero falar Que quando acontecer Quando eu souber Que tem uma casa boa Com um preço bom Porque às vezes Tem casa aqui Que é dois mil Dois mil e quinhentos É muito cara Aí é quando eu vou vir aqui Gente E vou falar Eu espero que vocês tenham entendido O que eu quis explicar Aqui agora pra vocês Então gente Então é isso Tchau Fiquem com Deus Que Deus abençoe Grandemente A vida e a família De todos vocês Um beijão No coração de todos Muito, muito obrigada Pelo carinho E assim gente Deixem nos comentários A dica viu Do quadro Que amanhã No outro dia Desse vídeo Eu já vou postar Já vou colocar Já quero colocar Os quadros Tudo no lugar Se eu mudar de casa Eu tiro E coloco na outra casa Que eu for morar Também Sem problema Coloco cola E colo tudo de novo Na outra casa Eu enfeito essa daqui Que eu estou morando Por enquanto Depois mudando Eu enfeito A outra também Coloco lá E assim Tranquilo Tudo se resolve Tchau gente Fiquem com Deus Tchau